A CIDADE NO BRASIL Obrigado, parceiro. Graças a Deus. É um grande dia a todos. Perdoaram pra ver isso. Perdoaram pra ver isso. Amém. 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 E esta vez eu te entrego meu coração E é tudo bom que jogarás comigo Culpa de fui eu por querer a tua amor Se eu tivesse havido um perdido, não me hubiera perdido Não me hubiera perdido contigo por esse caminho Se eu tivesse havido um perdido, não me hubiera perdido Não me hubiera perdido contigo por esse caminho E você é uma coisa ingrata, de novo não se trata Desde hoje não me faz falta, falta E você é uma mentirosa, de novo não se trata E assim não se pode amar Aqui estou, entras esta pista sobre o te digo amor De que me vas te dar E é tudo bom que jogarás comigo Culpa de fui eu por querer a tua amor Culpa de fui eu por querer a tua amor Se eu tivesse havido um perdido, não me hubiera perdido No me hubiera perdido contigo por esse caminho A tua amor E se eu tivesse havido um perdido, não me hubiera perdido No me hubiera perdido contigo por esse caminho E você é uma hermosa e grata De tu ego como se trata Porque é de lo que me faz falta E você é uma mentirosa Me conta que é uma outra cruz Que é uma pena perigosa E assim não se pode amar Aqui está o bem, que atrás da minha estação E te digo amor, que te vai dar igual Aqui está o bem, que atrás da minha estação E você é uma hermosa e grata De tu ego como se trata Porque é de lo que me faz falta E você é uma mentirosa Me conta que é outra coisa Me conta que é perigosa E assim não se pode amar E você é uma hermosa e grata Muito obrigada a Buenos Aires Que alegria seria estar aqui esta noite É um honor gigante Poder realizar e apresentar este novo álbum visual Que vocês tenham venido e já se tomado o tempo para verlo Muito obrigada, muito obrigada Isso não teria sido possível Sem Universal Music e Mastercam que nos apoiaram a esta ideia Estou aqui do princípio E bom, pois agora seguimos Olá Quando o tempo passa e nos faz os viejos Não se pide desaparecer Desarmar os anos e nos mesmos anos Al final Por isso eu quero que meus anos passam Junto a ti, meu amor eterno Junto a minha família Junto a meus amigos Junto a meus amigos Porque nada falo Porque nada tem Junto a meus amigos 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 Se de acabar com a vida Porque nada falo, porque nada teco Sigo te, por favor, amor Por amor e como paga De mi corazón Meu amor, se puder E de quando estou sentindo O meu amor, o meu amor E de quando estás aqui Sentindo e já não sei que é viver Sentindo a Jesus Se de acabar com a vida 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 Porque nada falo, porque nada teco Sigo te, por favor, amor Por amor e como paga De mi corazón Éxito 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 Por que nada falto Por que nada temor Sino lento o lento Por amor e comunidade Que é seu amor Por que nada temor Sino lento quando estás aqui Sentido já não sei o que é vivir Minha vida é só tudo assim Quero usar mais tempo junto a ti Recuperar as notas que eu perdi Ser piede imenso de morir Ser eterno junto a ti Por que nada falto Por que nada temor Sino lento o lento Por amor e comunidade Que é meu coração Em 허�Clix Por amor Por amor Y cada vez que eu me vou E ao lado de mi pie, tus fotografias abriu-las cada vez E tua ausência me devora entero o coração E eu volto por meio mar, tomarte E na distância, eu posso ver quando tus fotos Eu sinto a ver, em das estrelas, eu posso ver quando tus olhos Eu sinto a ver Cada vez que tu amor estás Cada vez que tu amor estás E é por isso que debo dizer que eu sou Tu és o que serás Quando hai o mesmo desnudo que se opone de nós Eu me falo do recuerdo, trascendo de tu voz E de novo sinto enfermo desde o de la som Que no me lleva de meio mar, som a ver E na distância te puedo ver Quando tus fotos Me sinto a ver E em das estrelas, tu somos meu Quando tus fotos Me sinto a ver Cada vez que tu amor estás Cada vez que tu amor estás E cada vez que tu amor estás E é por isso que debo dizer que eu sou E é por isso que estás Cada vez que tu amor estás Cada vez que tu amor estás E é por isso que tu amor estás E é por isso que tu amor estás E é por isso que tu amor estás Cada vez que você mudou o passo Cada vez que queríamos estar É por isso que eu me sigo só E por isso que eu me sigo só Cada vez que eu me busco o passo E cada vez que eu te amo estar É por isso que eu me sigo só E por isso que eu me sigo só E por isso que eu me sigo só E por isso que eu me sigo só Cada vez que eu te busco o passo E cada vez que eu te amo estar É por isso que eu me sigo só E por isso que eu me sigo só E a vez que te amo, estás E é por isso que devo dizer que eu sou Aqui é por tu ser estás E a vez que me bato E velo que a meu lado estás Me siento renovado Me siento aniquilado Aniquilado, si onde estás Tu controlas toda a minha verdade E tudo está demais E os meus olhos me llevan lentamente As oí tu boca me abre E o amor e o coração Tu piel tiene o color De un robo a través de él E é só a ti Que late mi coração E é só a ti Que ali em meus olhos E é só a ti Que he vuelto a hablar amor E é só a ti Que calma mi dolor Cada vez que eu te busco E não te posso ainda achar Me siento magaludo Perdido por o mundo Desordenado, sigo estás Como puedes subir Felicidade E tudo está demais E tus olhos me llevan lentamente Que calma mi amor e o coração E tu piel tiene o color De un robo a través de él E é só a ti E é só a ti Que late mi coração E é só a ti Que veia em meus olhos E é só a ti Que he vuelto a hablar amor E é só a ti Que calma mi dolor Cada vez que eu me levanto E é só a ti Que late mi corazón E é só a ti Que late mi corazón Que veia em meus olhos E é só a ti Que he vuelto a hablar amor E é só a ti Que calma mi dolor E é só a ti 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 Chica Chica, muchísimas gracias Míri, gracias Vamos a hacer Vamos a tocar un par de canciones nuevas ¿Les parece? Sí Esta es una canción acústica obviamente Pero aquí estamos con toda Esta primera se llama Ok Míri, gracias Míri, gracias Míri, gracias Míri, gracias Se detiene quando brilha o amor É uma manhã fria e hoje sai o sol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Quero ser tu ángel, amarte Nunca e outra vez Quero que me fales, porque me hacen bien Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Quero ser tu ángel, amarte Mi corpo sem tu alma é um fantasma que se vai com o te agradecer Tu e eu, mirando-nos, caminando-nos Me llevas a perder o coração É uma manhã fria e hoje sai o sol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Quero ser tu ángel, amarte Una e outra vez Quero que me fales, porque me hacen bien Me hacen bien Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Quero ser tu ángel, amarte Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Me llevas a perder o coração Quero ser tu ángel, amarte Una e outra vez Uh, 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 uh Quero que me fales, porque me hacen bien Me hacen bien Tus olhos me enamoram, entro em descontrol Tudo, linhas, tudo de mim, te levaste ao dolor Uh, 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 uh Quero ser tu ángel, amarte Aplausos 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 Obrigado por assistir E perde a cabeça E depois Esa pessoa Le espera um pouco de bolas E depois diz Não, já não mais Queda um levado Como diz E depois Esta pessoa se arrepiente E chega e te chama e te diz Ei, não, você sabe que eu não estava pensando E a verdade é É muito especial para mim E aí é quando A essa pessoa É tarde Assim, se acabou É over É o que eu disse esta próxima canção É o que eu disse esta próxima canção É que nunca se abriu E agora E agora sou eu É o que eu disse esta próxima canção Não entende? É o que eu disse esta próxima canção É o que eu disse esta próxima canção É o que eu disse esta próxima canção Eu disse esta próxima canção É o que 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 eu disse Oh, 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 oh E é mais forte, é mais forte Só quero que me lleves de tua mão por a senda E atravesar os que dividem nossas vidas Ai, tantas coisas que me gostam Vou de ti Me amora, que verás como nunca me amora Tuve-se que é uma panadora Que ver-se que é uma panadora Se abraçar em meus olhos Se me liga em meu sentido Se me liga em meu recorrido De cenizas que se vai Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que é um espo, só sei que há um desejo Que desluza a minha vida nos dias vividos Lembo muito bem nos lados, me lo digo bem despacio Por isso de meus dias, penso em tua companhia Há tantas coisas que me gusta hoje em ti Eu me adoro, eu me adoro com tua boca de amor 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 Lembo muito bem nos lados, sei que minha vida não tem sentido Lembo muito bem me adoro com tua boca de amor Eu me adoro com tua boca de amor Lembo muito bem nos lados, sei que não me adoro Lembo muito bem nos lados, sei que minha vida não tem sentido Lembo muito bem nosато comków Se a minha ansia se vai, morando com o viento Aplausos 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 Amém. 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 Bom dia, amanhã eu me enterrei por Instagram Uno anda pegado com um pendejo que saiba já todo o dia E de repente eu encontro que está Pablo López em Buenos Aires Isso é o que eu sou, Pablo López Bom, para os que o conhecem, sabe a quem me refiero Para os que não o conhecem, Pablo López é um cantante, um cantautor Música incrível em espanhol E, bom, somos amigos e a verdade que eu soube que estava por aqui E eu queria invitar a fazer algo comigo esta noite Así que, Pablito, estás por aí? Vamos para Pablo Esa foi uma canção que se chamou de amigo Que foi uma canção que me puso Pablo Mas vamos fazer algo diferente aqui Música Daria o que fora por converte a ver Daria esta vida e o infusão Mis vontas e fé Por isso na trincheira de minha soledade Tu som são minha luz e tu esberto Mi coração E se não fosse por ti Eu não poderia viver No vazio destes dias De não saber Se não fosse por ti Eu não seria feliz Como eu sou quando com os besos Me veo para ti E assim só com saber Que há de estar Tu esperas por mim Não conta os latidos de meu coração Volverte a ver Isto é o que eu quero fazer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sem ti Tu amor é minha esperança E se não fosse por mim Eu não poderia viver No vazio destes dias E se não fosse por mim 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 Porque sem ti E se não fosse por mim 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 É a mortgage Agradeço a Ornnate Aeil Agradeço a Ornnate Obrigado.